Meu Deus, Fabinho! Júlio, não sei nem o que falar para você. Meu Deus! Fabinho! Olha aí, Fabinho! Meu Deus! Nossa, mano! Júlio! Velho, o que foi aquilo, Júlio? Meu Deus! Nossa, o Júlio olhou ali e saiu correndo. Nossa, tem até uma roupa minha no chão ali. Júlio! O Júlio estava ali. Júlio! Meu, o Júlio estava aqui. Estava aqui. Júlio! Júlio! Essa fumaça está me matando. Júlio! Tomara que ele esteja aqui no quarto aqui. Júlio! Júlio! O que você está fazendo aí, irmão? Guarda aqui. Você estava ali, agora você está aqui. O que está acontecendo, mano? O que foi, velho? O que foi? Mano, não sei o que está acontecendo nessa casa, irmão. Nossa, o louco. Meu Deus do céu! O que foi isso? Júlio! Júlio! Mano, o que está acontecendo nessa casa, irmão? Mano, estava aqui, velho. Júlio! Júlio! Ô, Júlio! Acorda, Júlio! Eu só dormi, irmão. Mano, a menina estava aqui, você não viu? A loira do banheiro, Júlio. Acorda, irmão. Acorda, velho. Acorda, pelo amor de Deus, mano. Você não viu? A menina estava aqui, irmão, do seu lado. A loira do banheiro, mano. Nossa, está vendo? Eu juro para você, ela estava aqui. Ela deu uns gritos. Olha o meu cachorro, como é que está, Júlio? Nossa, calma, irmão. Calma. Você não viu ela ali, irmão? Quem está falando, irmão? Ela estava aqui, mano. Junto com o misturado, com essa tuaia, com essa tua... Estava aqui, mano. De verdade, irmão. Não está batendo bem, não, irmão. Não está batendo bem? Ô, Júlio, você não viu, mano? A menina estava ali, mano. É a loira do banheiro, mano. Aquela menina feira da manhã, colocou a loira do banheiro dentro da minha casa. Você pegou meu chinelo, irmão? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ué, Fabinho. Rex. O que é isso, Fabinho? Não sei, irmão. Por que o meu chinelo está aqui embaixo? Você desmaiou, mano? Você não viu? Quem desmaiou, irmão? Júlio, você desmaiou, caiu de cu virado para a lua aí, irmão. O meu chinelo. Ô, ideia. O bagulho está louco aqui, Júlio. Tá bom, você não está bem. Isaac! Olha lá, ó. Estou falando. Olha lá, olha lá. Olha lá, meu Fabinho. Olha lá, ó. O que está acontecendo aqui, irmão? Eu estava dormindo, cara. A gente sabe que você saiu do espelho, o loira do banheiro. O que foi, Rex? Júlio. Júlio. O que foi, Fabinho? O que você está fazendo, cara? Júlio. Júlio. O que você está fazendo, mano? Mano, o que você estava fazendo aqui, mano? Você está estranho, Júlio. De verdade. Eu estou estranho, mano. O que você está fazendo nessa casa, tio? Irmão, tem alguma coisa aqui, velho. Bateu até a porta aqui, ó. Tá? Mano, deu um apagão do nada, irmão. Deu um apagão do nada. Pode ficar esperto que o negócio ficou louco aqui. Eu vou sair aqui fora para ver o que está acontecendo. Vai para lá, Rex. Vai para lá, Rex. Não sei. Vai para lá, Rex. Nem vem aqui, Júlio. Nem vem aqui com o Rex. Está ficando meio louco. Mas você vai me deixar aqui dentro sozinho? No escuro? Não, deixa aqui não, irmão. O que foi, Rex? Sai. Olha o meu cachorro aqui. Ele está estranhando alguma coisa, Júlio. Vem. Alô, ele não vai pegar você, não. Não come osso. Olha o fumaceiro que está aqui dentro. Júlio, você desmaiou, irmão. Você desmaiou ali e ela apareceu lá no canto. Você não viu? Como assim? Ela apareceu lá no canto, rapaz. Vou ir nada. Você está estranho, mano. Eu não vou ficar aí dentro com você, bosta. O que é isso? Hã? Hein? Agora, aquele fumaça que começou no banheiro, mano. Você sai para lá, Rex. Não entra aqui, não. Não posso deixar ele entrar, esse cachorro aqui. Porque se ele entrar aqui, às vezes ele pega o cu do Júlio. Aí, fodeu o cu do Júlio. Por que você apontou aqui dentro da casa, irmão? Júlio, você estava ali. Deitado, irmão. Você estava deitado. O que aconteceu? A luz do banheiro apareceu aqui. Hoje ele estava deitado ali. Do nada, irmão. Do nada, você caiu de cu virado para a lua ali. De verdade, mano. Peguei o Celi. Tentei ajudar o Celi. Do nada, as luzes dentro da casa não estão acendendo. Tenta acender aí de novo. Tenta acender, Júlio. Não acendeu? Não. Olha, as luzes de casa parou de acender. E, mano, depois que aquela menina invocou a loja do banheiro aqui dentro, começou a ser as patifarias aí de apagar tudo para o pagão. Como assim? Eu desmaiei, acordei, eu estava dormindo, eu não estava acordado não, irmão. Júlio, você desmaiou ali no canto, foi lá para o canto, tá? Você desmaiou aqui, aí eu fui, eu iei para cá. Quando eu iei para lá, você já estava deitado lá na cama. Aí eu fui lá e falei, nossa, porque eu achei estranho, você sumiu. Do nada você sumiu, mano. Aí eu achei estranho. Falei, porra, mano. O que aconteceu com o Júlio? Você apareceu aqui, ó. Ó, deitado aqui, mano, você estava. Aí eu falei, nossa, mano, ainda bem que ele está aqui. Comecei a conversar com você. Do nada, irmão. Sabe o que? Escuta. Você escutou barulho de bagulho quebrado? Nossa, mano, está uma bagunça aqui, cara. Aí, ô, aí, ô, Júlio. Tinha uma mão ali atrás, ó. Tinha uma mão ali atrás, Júlio. Nossa, irmão, o que está acontecendo, irmão? Eu estava dormindo, você está falando que eu acordei, desmaiei. Eu não estou entendendo mais nada, Júlio. Você estava caído aqui, ó. O que está acontecendo nessa casa, mano? Não sei, irmão. Começou a sair fumaça da patente. Da patente começou a sair fumaça, velho. Cheguei, Júlio. Eu não estou entendendo nada, eu estou perdido. Eu só sei que minha cabeça está doendo, irmão. Parece que eu bati a cabeça. Eu não sei, mãe. Para mim, eu estava dormindo, cara. Ó, tinha uma mão aqui, ó. Olha, olha. Ah, mano, eu vou embora disso aqui. Eu não vou ficar aqui. Que hora que é agora, irmão? Que hora que é agora? Quebrado. Agora? Não se tem. Ah, eu vou embora. Pode abrir essa fita aí que eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Não, eu quero nem saber, irmão. Eu não vou ficar aqui, Fabinho. Você é louco, mano? Eu estou perdido. O que está acontecendo, cara? Saiu coisa da patente. Você está ficando é louco, irmão. Salve, filho da mãe. Sai desse espelho. O que foi isso? É isso aqui, ó. Tenho certeza, irmão. Esse espelho aqui tem alguma coisa a ver. Tá? Eu vou, mano, eu não vou quebrar esse negócio aqui agora porque ele está preso aqui, ó. De verdade. Você não ia quebrar essa bexiga aqui. Eu ia quebrar. Fabinho. Aham. Olha lá. Você está sentindo esse cheiro? Eu estou no meu estômago, mano. Estou bem aqui, não. De verdade. Você viu que eu estou fumaciana? Que cheiro ruim. Eu não estou entendendo, irmão. Aquele dia que eu fiquei preso, irmão, eu sei o que fazer. Eu sei o que falar. Susto, mano. Piscou. Rex. Rex. Ele está vendo alguma coisa. Rex. Para com isso. De verdade. Quando ele está assim é porque tem alguma coisa, mano. A luz piscou. Tenta acender, mano. Eu já tentei. Não acendeu, não. É o seguinte. Mano, tem alguma coisa aí que eu testei, ó. A menina me invocou. Dizem. Mas lógico que é. Loira do banheiro e ela sai presa dentro do espelho. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que tem alguma coisa aí no espelho. Você sabe por quê? Eu já sonhei que ela sai do espelho e fica atormentando. Eu fiquei quatro, cinco dias preso lá. Mas não é quando quebra o espelho que ela sai, irmão? Não estou entendendo. Nem se ela está... Ah, sei lá, irmão. Não sei. Mano, galera. Se você estiver aí ou não entender sobre isso daí, comenta. Não deixa de comentar. Para você que está assistindo aí, deixa pelo menos uns quatro comentários cada um. Vamos ver se vocês conseguem gravar esse vídeo, galera. Eu estou falando para você, mano. Eu não vou dormir mais aqui. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, cara. Vamos embora dessa casa, irmão. Vamos lá para a minha casa lá. Se joga daqui, mano. Eu estou falando para você, mano. Eu estou falando para você, mano. Eu vou trancar o capítulo para você sair. O que foi, Fabinho? Para com isso, irmão. O que foi, Fabinho? Eu vou trancar o cachorro, mano. Nossa, você está chorando, mano. Tem alguma coisa. Essa fumaça também me está chicando, mano. Eu vou trancar o cachorro. Vai, mano. Então vai logo que eu quero sair fora dessa casa, mano. Vai para a sua casa. Irmão, você vai ir? Vai ir onde? Vamos embora? Não, eu não posso sair de casa. Lógico que pode, irmão. Mano, 6 horas da manhã eu posso sair, 11 horas da noite eu tenho que estar em casa nesse endereço. Irmão, eu não vou ficar nessa casa, mano. O que é que está acontecendo? Eu não posso sair da minha própria casa. Será que está pegando isso, mano? Eu não vou ficar aqui naquela casa. É, e você acha que eu vou? Eu vou se jogar para o meu barraco, irmão. Vai deixar eu sozinho aqui. É, parça. Eu não vou ficar aqui, não, mano. Eu estou com a gente gritando aqui, passando mal em cima, mano. É o sofá que coisou ali, irmão? É o sofá, Fabinho? A gente não tem medo de você, loiro do banheiro. A gente vai dar um jeito de tirar você dessa casa. Eu não vou ouvir de você aqui. Não chamei você aqui. Esse sofá não estava aí, mano. O que é que foi, mano? O que é que foi? O que é que foi? Não. Rex! Meu Deus do céu, mano. Voltou? O sofá lá sumiu? O sofá sumiu, irmão. Estava ali, ó. Cadê? Chega, mano. Desliga essa câmera aqui, Fabinho. Eu não quero gravar mais, não. Tô. Tô. Tá ali dentro de casa. Tô. Mano, tá um bagulho louco dentro de casa. Você vai deixar o aqui? Eu não vou ficar aqui, Truta. Ô, mano. A hora que é, Júlio. Você vai deixar o aqui e por aí não sai. É por aqui. Não tá aberto. A chave tá comigo aqui. Então abre lá, mano. Você tem certeza, mano? Eu não consigo ficar aí, não, João. Não, vamos ficar aqui tomando um ar aqui, ó. Chega aí. Chega aí, mano. Você vai deixar eu sozinho nessa casa, mano. Olha o B.O. Que eu tô aqui, velho. Eu fiquei preocupado com você, que você tinha desmaiado lá, irmão. É isso aí que tá me preocupando. Você falou que eu desmaiei, que eu acordei. Eu não lembro de nada. Eu tava dormindo, irmão. Não tem o que falar. Vou ficar um pouco perto de fora de casa aqui. Não acredito nisso. Tô por fora da minha casa. Pra fora da minha própria casa. E não posso ir embora da minha própria casa. Mano, vai demorar um pouco pra amanhecer ainda. Você tá ligado, né? Vai ficar aqui? Vamos aqui. Melhor aqui do que lá. Aí eu vou ligar lá na polícia e vou falar. Tem uma loira que fizeram um ritual. E vai acreditar? Não vai. Novamente, eles não vão acreditar em mim. Não vão. Por quê? Olha essa fita aí, irmão. Isso aí não existe. Isso aí nem é, sei lá, irmão. Não, mas é o portão trancado aí. Não adianta você nem querer ir embora. Parece uma cadência aqui. Parece que eu tô preso também, irmão. Então, mano. É assim mesmo, filho. Eu corro risco de vida, rapaz.